Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está em busca de informações sobre o SB2 Turbo. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o SB2 Turbo, que é a evolução do Sibutran 2. Fica até o final do vídeo, então, para você entender direitinho tudo sobre o SB2 Turbo. Já começo te passando um alerta bem importante, tá gente? O SB2 Turbo original é vendido somente no site oficial e, para te ajudar, eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do SB2 Turbo. Assim você tem a garantia de estar comprando o produto original, ok? Fica esse alerta, então, o link está aqui na descrição. Vamos dar que agora eu vou te explicar, então, tudo sobre o SB2 Turbo, a evolução do Sibutran 2. Então, gente, sabemos que o Sibutran 2 revolucionou o mercado, né, gente? E o SB2 Turbo vem fazendo o maior sucesso também. Então, gente, o SB2 Turbo é um emagrecedor de alta concentração, com uma composição de ingredientes 100% naturais. O SB2 Turbo tem como função criar uma gelatina ima, que, através de suas fibras, permite sugar impurezas e camadas de gordura para dentro, expulsando do corpo a gordura através da respiração, fezes e urina. Ele elimina as toxinas e resíduos acumulados do corpo, contribui, assim, para uma desintoxicação eficaz e promove o bom funcionamento do intestino. O SB2 Turbo ajuda a controlar o apetite de forma natural, promovendo uma maior sensação de saciedade após as refeições. Então, vai te deixar aí, vai diminuir a sua fome. Ele acelera o metabolismo, queima gordurinhas localizadas, reduz o inchaço corporal, alivia a sensação de desconforto e promovendo, assim, uma aparência mais definida, melhorando a sua autoestima também. Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é essencial para uma saúde metabólica e a prevenção de doenças também. É recomendado, então, que você tome duas cápsulas por dia, tá, gente? O indicado por especialistas é que você faça uso por, no mínimo, três meses. Três meses é um indicado para melhores resultados, tá, gente? Então, o SB2 Turbo, ele vai te ajudar a emagrecer de uma forma saudável, natural, tá? Rápida e duradoura também. Ele não tem aquele efeito sanfona, tá, gente? Então, chega de dietas malucas e não ter resultados. O SB2 Turbo é tudo o que você precisa para emagrecer de uma vez por todas, sem sofrimento. Ok, gente? Confere aqui no site oficial mais detalhes, mais informações do produto, depoimentos também. Tem tudo no site oficial. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu volto e respondo a vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com essas informações. E desejo a você sucesso no seu processo de emagrecimento. Com a ajuda do SB2 Turbo, vai ser um sucesso, com certeza. Até a próxima, então. Lembrando que o link do site oficial está aqui embaixo na descrição. Tchau, tchau.